Na exposição da Associação de Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ACORS, os visitantes poderão conhecer um pouco da história de 23 anos da instituição. Além de apoio a militares, as atividades no Parlamento catarinense com auxílio na elaboração de projetos de lei, obras literárias publicadas, a mostra da ACORS também apresenta o que tem destacado a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros em todo o Brasil. Segundo o presidente da Associação, Coronel Sérgio Luiz Cell, a entidade catarinense foi responsável por dar apoio na implantação de outras unidades espalhadas pelo país. Entre os motivos está o fato da Polícia Militar de Santa Catarina ser considerada a melhor do Brasil. Essa história é extremamente reconhecida exatamente por causa da forma como a associação se mantém, se coloca saindo do eixo de partidarismo, mas participando do eixo político e institucional, não somente do Estado e das instituições militares. A ACORS conta com mais de 1.300 oficiais associados de forma voluntária. Isso representa cerca de 90% dos militares em postos mais altos das corporações, isso no Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. E aí E aí